Bora jantar com a gente, a televisão é feia dele, se quer que é o namorado, tá feia, vem falando. Depois que eu conheci o mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu vim perceber. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela dança. E aí 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 E aí